Estamos de volta com o programa Radar desta segunda-feira, dia 24 de fevereiro. No início do programa, falei sobre a cobertura aqui da TVE, dos grupos de acesso, né? Só pra deixar claro, no domingo pra segunda é o Grupo A, que a gente faz a cobertura ao vivo, direto do Complexo do Porto Seco, e de segunda pra terça, aí sim, o grupo de acesso. No programa de hoje, a gente tá recebendo o Lico Silveira e a Lara Rossato, que estão falando sobre o projeto Autoral Social Clube, que acontece amanhã, que vai ter 11 músicos e compositores se apresentando. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, mas vamos curtir mais um som da Lara no Radar de hoje. Vamos aí, Lara? Vamos lá. Essa música se chama Despedida e também é do meu segundo disco. Música Essas palavras doem muito mais que qualquer grande ferida Um até logo soa nunca mais nessa nossa despedida O calendário me passa pra trás e o relógio somemente Meus pés reclamam de andar e andar, minha cabeça de pensar somente Na próxima vez que vou morder a tua boca Vem, 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 que eu te faço entender Que dessa vida só nos resta a vida que há pra viver Ao teu lado eu sei que vou, vou estar Mesmo só em pensamento Assim como o vinho O nosso amor só melhora com o tempo Assim vou me ver Essa estrada quase não tem fim Mas pra amor não há distância Esses quilômetros passam a ser Tão banais, sem importância Pra quem te espera com o seu melhor sorriso Vem, vem, vem me ver Que eu te faço entender Que dessa vida só nos resta a vida Que há pra viver Ao teu lado eu sei que vou, vou estar Mesmo só em pensamento Assim como o vinho O nosso amor só melhora com o tempo Sem convivendo Eu vou atravessar Todos os oceanos Eu vou te amarrar Com as linhas dos meridianos Tudo pra morder mais uma vez A tua boca Vem, vem me ver Que eu te faço entender Que dessa vida só nos resta a vida Que há pra viver Ao teu lado eu sei que vou, vou estar Mesmo só em pensamento Assim como o vinho O nosso amor só melhora com o tempo Assim como o vinho Assim como o vinho O nosso amor só melhora com o tempo Assim vou vivendo A gente acabou de ouvir mais um som da Lara Rossato E também a gente está recebendo o Lico Silveira Essa música faz parte do teu segundo disco Que foi gravado no ano passado Foi em São Paulo Por que gravar em São Paulo, Lara? Então, eu fiz várias reuniões com vários produtores E fechou com um produtor lá de São Paulo Que ele é de Porto Alegre Só que ele mora lá E aí foi com ele que fechou Por isso que eu fui pra lá gravar o disco Minha intenção é lançar esse ano Isso Em 2014 É, eu comecei a gravar em 2013 Em fevereiro de 2013 Então já faz um ano Como é um processo independente Leva muito mais tempo E vou lançar agora em março de 2014 o disco Que se chama Mesa para Dois Ah, legal Lico, vamos falar sobre esse projeto que acontece amanhã O Autoral Social Clube Está na sua segunda edição Exatamente Lá no Parafernália Para a Fernanda Bar amanhã começa às nove em ponto Primeiro show, são 11 compositores Esse projeto foi uma ideia inicial do Thiago Rubens Nosso amigo, cantor e compositor também Eu estou ajudando ele Meio que encabeçando a coisa com ele Meio que ajudando na produção E a gente convidou vários compositores Para formar um time de 11 Então cada edição são 11 pessoas diferentes 11 tipos musicais diferentes 11 tipos de poesia diferentes E a ideia toda é integrar todo mundo Porque Porto Alegre, como todo Rio Grande do Sul A gente não tem ajuda do governo Para a música autoral Os espaços são muito escassos Não tem É, um dos espaços é o seu radar E vamos mostrar o teu som aí Vamos aproveitar e mostrar Exatamente Estou falando de bar, entendeu? Claro Ainda tem uma necessidade de bares Para tocar música autoral Porque ainda o espaço para a música cover é maior Ainda na cidade O que a gente ouve aí para finalizar a tua participação? É uma música, chama-se Lab Que é quando duas pessoas se encaixam direitinho Daí meio que surgiu mais ou menos essa ideia E já está convidado para vir lançar teu disco aí, cara Exato Certíssimo Quero agradecer primeiro vocês dois no programa Radar de hoje Obrigada, muito agradeço A gente quer deixar aí os contatos e frisar que amanhã a gente vai estar no Parafernália Às 21 horas de 11 e mais compositores Então quem quiser ir é só, é só chegar Falou pessoal, obrigado pela participação de vocês Então, leva Eu conheci um levo que se encaixa direitinho Na engrenagem do meu jeito No sossego de um carinho Na melodia do meu verso No espelho do meu sonho É um lindo leguinho assim pequenininho Que em mim fez desejos de lindos olhinhos Assim na cor mais livre No segredo mais sincero No giro lento do relógio Que em mim se faz agora só imaculado leve E um pouco embriagado É um lindo leguinho assim pequenininho Que em mim se faz agora só imaculado leve É um lindo leguinho assim pequenininho Que em mim fez desejos de lindos olhinhos Dentro do nosso sorrisos Dentro do nosso sorriso nesse outro universo Que ferve um beijo na cidade Nesse cantinho iluminando passo a passo A órbita do meu mundinho É um lindo lequinho esse pequenininho Que me fez desejo de lindos ovinhos É um lindo lequinho esse pequenininho Que me fez desejo de lindos ovinhos É um lindo lequinho E na semana do carnaval a gente vai ter uma programação especial com dois programas que mostram os melhores momentos do festival Macombo Circus de 2013 que celebrou a sua décima edição em Santa Maria Entre os musicais que vocês vão curtir estão os das bandas Triatom, Procas Borboletas, Sangue de Pedra Marcelo Frues Cozinheiros, Emicida, Davi Moraes e Mari Martinez A gente finaliza o radar dessa segunda-feira com uma palhinha do que rolou no festival Curte aí o som do Santiago Neto e Los Mísseos Neurotrônicos com a música Contramão A gente volta a se encontrar amanhã às seis e meia da tarde para curtir mais um programa radar ao vivo Lembrando que esse programa é reprisado ali pelas duas horas da manhã Valeu Lara, valeu Lico aí pelo som, boa sorte amanhã no Parafenária Valeu, até mais!